Música Pois pessoal daqui Hatrat e quero antes de mais agradecer-vos os comentários que deixaram no último vídeo Eu tinha pedido a vossa opinião, vários de vocês fizeram e portanto eu ia agora ler isso Portanto tentar assimilar o que é que posso ou não decidir com base nos comentários Pelo menos ficar com uma ideia da vossa opinião e decidir gravar, porque não, já que cá estou Pelo menos em vez de estar a agradecer um a um ou estar a responder um a um Fica aqui em vídeo e portanto isto é com base no comentário que este comentário não era para mim Portanto vou ignorar este e vamos começar aqui pelo Luís Cruz O que eu mais gosto são os loadlines pela interação que existe no chat ou contigo mesmo O resto do conteúdo vejo tudo e é em mim diferente do que seja O tutorial é até uma boa ideia, o problema é que o pessoal de agora quer tudo na palma da mão E em pouco tempo, notei isso quando alguém perguntava como se formatava o PC e eu enviava o teu vídeo O pessoal em vez de ver até ao fim, não, ficavam a fazer perguntas que eram respondidas no vídeo E já, como eu compreendo Parecendo que não, quando vim a este canal estava por volta aos 300 subs e agora praticamente já se por acrescentar um 0.3 Não percebi, mas percebi a ideia Parabéns, continuo, obrigado Luís E já, isso dos tutoriais é completamente verdade Completamente verdade Os meus tutoriais não são muito curtos São um bocadinho longos, mas eu tento explicar o máximo possível Num tempo razoável, também não faço tutoriais de uma hora Mas já, eu noto, às vezes recebo comentários a perguntarem-me cenas cuja resposta está no vídeo E, bem, é o que é, é como uma youtuber norte-americana, Jessica, qualquer coisa Que faz reparação de hardware, principalmente Macs E há uma queixa-se exatamente do mesmo Tipo, os vídeos são gratuitos, a informação está lá, quem quiser aproveita Mas, por algum motivo, há muitas pessoas que, para além de ser gratuito, querem papinha na boca E eu, bem, em relação a isso, os tutoriais faço-os com gosto e de borna Ainda que se faça poucos, mas, bem, eu não posso dar a papa na boca a toda a gente, não é? Porque, senão, para isso já tenho um filho Juster, é tão bom ver youtubers que realmente merecem crescer A crescerem, aos poucos vamos lá, batado Obrigadão, Juster Marco, boa banda sonora Marco é o vocalista das músicas que eu usei no vídeo, está na descrição Tales for Unspoken Bem, portanto, a opinião dele aqui é um bocado parcial Mas, obrigado, Marco Curto muito os rancos dos vídeos da opinião Os rancos, pouca gente não gosta, por algum motivo Mas os rancos é tudo natural Portanto, aqueles vídeos que eu não planeio Ou posso gravar no momento em que me apetece fazer Ou, às vezes, sinto que me apetece fazer um rancos por algum motivo Mas, se não puder fazer no momento, no dia a seguir, não estou inspirado E há muitos rancos que eu nunca chego a fazer Porque é aquele vídeo que é 100% natural Mas, já Os rancos, de certeza, que vão ficar Mas, isso, tanto posso lançar 3 numa semana Como 1 em 3 meses É conforme calha João Queixapuz Acho que é assim que se diz Bom trabalho Só tenho a dizer que és os youtubers mais honestos E do que falo As analisas é sempre do ponto de vista Do utilizador comum Não como alguns Que, basicamente, o conteúdo é só para malta rica Se me entendem Continuação Bom trabalho Parabéns pela tua atitude Quanto à venda da minigun Alguém reconheceu o brigadão Acho que consegui fazer alguém feliz Com isso, acho eu Essa é a ideia João E há Essa cena Basicamente Para malta rica Que alguns fazem É subjetivo Claro Depende Vai de casa a casa É muito subjetivo Mas eu percebo a tua ideia Porque eu fico feliz Que alguém consiga perceber isso Porque as opiniões que eu dou De qualquer review que faça É sempre depois De eu ter usado Do ponto de vista De um utilizador Eu ponho-me a mim como um utilizador Qualquer Porque é isso que eu sou Sou um utilizador Como qualquer um Qualquer outra pessoa E portanto Aquilo que me facilitou O trabalho enquanto utilizador E o que me prejudicou Ou que eu não gostei Enquanto utilizador É isso que tento passar Ainda assim Há quem não concordo Mas de uma forma geral Acho que consigo passar A essa ideia E se consigo passar Pelo menos para alguns É bom Porque a ideia É mesmo essa Obrigado João Marcelo Fonseca Gosto de tudo Um pouco Loadlines Overclock Vloghunt Pelo prazer da tecnologia Por ser um Tuga A fazer este conteúdo Ainda assim Há mais Tugas Mas gostas do meu trabalho Também Ainda bem Bem Mas aqui Marcelo Gosta de tudo um pouco Nice As you Eu sigo o teu canal Por tudo o que fazes Eu gosto De estar a par De tecnologia O teu canal é pequeno Mas o pessoal Que está aqui É grande Obrigado por seres Os canais mais humildes E bons Que andam aqui Obrigado e força Obrigado eu Pedro Alves Eu gosto O que eu mais gosto É dos loadlines E dos rants Bem Eu começo a perceber Aqui que Loadlines e rants Eu não posso acabar com eles Não é E isto Está-me a fazer chegar A uma conclusão Se houver mais comentários Assim Está-me a fazer chegar Mais uma conclusão Que se calhar Até vai ficar Para o outro vídeo Bem Fucking top Curtiu é O nome Fucking top Gosto quando faz Aqueles vídeos Sobre tabulos de informática Tipo aquele Da placa de som Remember Se não me engano É os vídeos Com mais views No canal E ajudou bastante Abraço E continua Com o teu excelente trabalho Sim Até a data 2 Nunca percebi Porquê Que é o vídeo Que eu tenho Com mais visualizações Até porque Ele tecnicamente Está horrivelmente Mal feito Não é que os outros Meus vídeos Sejam muito bons Tecnicamente Mas Dentro dos meus Até é despeor E por algum motivo É o vídeo mais visto Eu creio Que tenha sido Por causa daquela Dica para aumentar A amplificação Que nada Mais foi Do que Existe um software Que eu desconhecia Até um dia ou dois Atrás Quando fiz o vídeo E aqui O que parece Eu me fiz Não vi ninguém Em português Que eu tivesse Reparado Mas era Que ela dica E eu bem Olha Vou fazer E foi E até a data de hoje É o meu vídeo Com mais visualizações Até vir outro Não é Portanto Fucking top E há Esse Se bem que Seste aqui Vídeos sobre Tabus Eu nunca Tabu Não sei Se é o termo Correto Pelo menos Na intenção Que eu tenho Quando faço Esses vídeos Não é Desmistificar Nenhum tabu Ainda que Em consequência Às vezes Aconteça Ok Mas Mas já Percebi a ideia Percebi a ideia E o brigadão Vision Tenho uma questão Meu pai Já Esta pergunta É fora do contexto Pc custo-benefício Sorry Na descrição De todos os vídeos Está lá Como me contactares Para esse tipo De questões Ok Power games Eu acho que este canal É bastante chamativo Na parte das reviews Pelo menos Eu descobri Este canal Por causa De algumas reviews Que me davam jeito E penso que Muita gente Também Vem por esse meio Acho que sim Mas eu gosto Quase De quase Todo o conteúdo Do canal Mas o meu favorito É as loadlines As reviews E as builds Ok Ok A loadlines Sempre presente Se não estou Em erro Deixo os comentários É a primeira vez Que alguém Refere-me a review Refere as reviews Como ponto de referência E há Eu também As reviews É que mesmo Quando calha As reviews Eu tenho medo Que alguém Encare as reviews Como ponto forte No meu canal Porque pode vir a ser Mas não é Porque as reviews Eu não tenho Como assegurar Contigo para as reviews As reviews Nascem de Uma de três coisas Ou eu compro Alguma coisa Porque me apetece E acabo de fazer review Ou alguém Que eu conheço Compra E me empresta Durante uns tempitos Para eu fazer a review A que eu tenho Que agradecer Naturalmente Ou então Alguém me envia Como já aconteceu Em ainda poucos casos Mas já Para fazer a review Portanto Nenhuma das três formas Para já Eu tenho como assegurar Fazer reviews Mas conforme calha Vou fazendo Ok E depois aqui Luís Xavier Exatamente ao contrário Os vídeos que eu gosto Mais são todos Exceto as reviews Eu só não percebi Uma cena É se Não gostas de ver Reviews Ou se gostas de ver reviews Mas achas que as minhas Não são as melhores Se achas que as minhas Não são as melhores Eu tenho a dizer Que concordo contigo Ok Nesse aspecto Concordo contigo Mas Mas já Assim As reviews Para o bem ou para o mal Não são muito referidas Aparentemente Não é Tanto seja Para referir Como gostam mais Como gostam menos As reviews Parece aparecer aqui Pouco Mas Ainda assim Luís Obrigadão Diogo Pedro Dark Funeral Já Era a camisola Que eu estava a usar Foste muito esclarecedor Fazer ponto de situação E é sempre bom Tanto para ti Como para as pessoas Estão a verem Entenderem O que andas a fazer E porquê Vocês são lá uns Coscobelheiros Eu sigo-te Porque primeiro És português E gosto do que falas Aqui no canal E és crítico No que toca Ao conteúdo Que trazes Isso eu tento ser Mesmo assim Gosto mais Dos tech talks E dos rants Porque são sempre Bem fundamentados Isso é subjetivo Mas Se achas Obrigado Já tutoriais Acho que só Deves fazer Se gostas De como está Se é contigo Gosto do teu conteúdo E continua Com os vídeos Portanto Aqui Os rants E os tech talks Ou seja Os loadlines Outra vez presente Portanto Vocês Pressem ter uma opinião Mais ou menos Unânima Obrigado Diogo Rafael Pereira Boas Fiquei a saber Tipo Morais E tenho a dizer Que és um excelente Youtuber Acho que Tutoriais Era uma excelente Ideia Pelo menos Para mim Dava jeito Porque gosto De computador Ou computadores Acho que eu Querias dizer E fiquei a saber Umas coisas Novas Contigo Continua Assim Portanto Na opinião De Rafael Tutoriais Seria o ponto Forte Obrigado Rafael De Ok Olá Sou relativamente Novo canal Já vi bastante Contributo Que criaste E tenho a dizer Que gosto Da maioria No entanto O que me chama Mais a atenção São os vídeos Dicas Vi menos Da tua playlist Pois Possivelmente É a playlist Com mais vídeos Continua Com o bom Trabalho Forte Abraço Nas dicas É onde eu misturo Um bocado Tutoriais Com dicas Mais Genéricas Como por exemplo Ventilação Onde não é possível Fazer um tutorial Sobre Ventilação No PC Porque não existe Uma regra Existe Uma lógica De pensar Bem Não interessa Para este vídeo Mas sim Então eu misturo Tudo Em dicas Em tutoriais E apesar De ser A minha Playlist Maior Até agora É das menos Referidas Aqui Ainda assim É das coisas Que eu mais curto Fazer Não só Os tutoriais Propriamente Mas a parte Das dicas Ou uma opinião Sobre alguma cena Mais isso SMK Hades Hades Está mal escrito Está mal escrito Hades 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 Chegar Ao patrocínio Força Bandido O conteúdo Que eu gosto É todo Continua O brigadão Ele deixa Sempre esta hashtag Bandidos Não fui eu Que pedi Ok E não é Que decidiu Então estamos Para cá Deixar sempre Esta hashtag Obrigadão Portanto Eu acho Que aqui O SMK Me segue Gosta do canal Pela minha Personalidade Portanto Isto é É livre de opinião Se a minha personalidade Presta ou não Para alguma coisa Mas Quando alguém Diz que gosta De tudo Deduzo que não Seja para um conteúdo Deduzo que seja Para um criador Eu digo isto Porque eu sigo Vários youtubers Em que Vejo vídeos Em que o assunto Nem me interessava Para nada Mas já curto A forma Como aquele youtuber Dá a opinião E portanto Acabo por ver o vídeo Eu acho que o SMK Tem essa atitude Em relação a mim Portanto Forte abraço Obrigadão E o Cabo ver E o Cabo E o Sorry Não percebo este nome Ora boas Caríssimo Eu vim Vim parar Um destas vídeos Porque procurava Um tutorial Dossier A gráfica Se não estou Em erro Ora Ter sido tudo E muito mais Em português É bom Não é que tenha Problemas com o inglês Mas em Tuga Sou bem E depois A cena Da tua simplicidade E honestidade A explicar as coisas Levou a minha Subscrição Mas digo Foi o primeiro canal Que subscrevi A sério Bem Obrigado Na parte Que me toca Portanto Se por acaso Precises Do nosso feedback Para te organizares Eu diria Que estás bem Assim No entanto Deixo aqui A sugestão Que passa Por roubares 5 minutos Nas loadlines Para obter Uma votação Do pessoal Em vídeos Que tenhas Para fazer E fazes Os 3 Mais votados Ou assim Ou mesmo Perguntares Ao people O que gostariam De ver E ouvir Durante a semana Tudo com moderação Claro Enfim Tens o apoio Do people De certeza Abraço Bem Olha Obrigadão Por essa Por essa dica Possivelmente Adaptarei Aliás Eu faço Uma cena Minimamente Similar Que é Se calhar Não faço Sempre Que é nos loadlines Mas no fim Eu costumo dizer O que é que estou A fazer de mente O que é que poderei Ou não Fazer Nos dias Nos próximos dias Costumo fazer Isso mais ou menos Agora Pedir a votação Já Posso não fazer Exatamente assim Ou fazer Uma forma Mais ou menos Parecida Mas Mas Já Why not Poderei até Picar nessa ideia Obrigadão A minha cena É que Eu se Fizer Eu fiz isso Uma vez Acho que foi por causa De umas Reviews Ou de uns Unboxings Que eu tinha vários Para fazer E pedi a votação Foi Até foi O Smoke Que fez uma votação Num loadline Que queria uma votação Para o pessoal Escolher qual era A próxima review Ou o próximo unboxing Assim na altura Escolheram A 960 Se não estou em erro E portanto Assim foi Portanto eu fiz isso Dessa vez Foi mais A título De brincadeira Mas É uma ideia Que posso aproveitar Agora só posso fazer isso Nas alturas em que eu tenho a certeza Que independentemente da escolha Eu posso cumprir Porque Se eu não fizer E não Mas não tiver prometido Estou um pouco mais a borrifar Porque não falhei Agora se Eu faço a votação A dizer que O que for mais votado É o que eu fizer Nessa semana E se não puder fazer Eu vou me sentir mal Comigo mesmo Portanto aí tem que ser calmo Mas é como disseste Tudo com moderação Portanto acho que é essa A ideia Obrigadão JVR Castro Eu acho que vocês conseguem ver Conseguem Está a ver Se a minha cara não estava por cima Eu acho que não Deves acabar com os tutoriais Acredito que muitos Dos teus subs Sabem muito sobre PCs Builds Como formatar Como fazer X Ou como fazer Y Mas vou dar O meu exemplo Gosto dos teus vídeos Mas a principal razão Por que subscrevi o canal É porque não percebo muito Computadores E os teus tutoriais Ajudam A saber como se faz X ou Y Resumindo Acho que não devias Acabar com os tutoriais Tenta abranger todos Tanto os que sabem Muito com vídeos Mais avançados Como os que não Sabem nada E precisam de tutoriais Todos ficam a ganhar E até agora No fundo Apesar de eu ter dito Aquilo no vlog Até agora No fundo É mais ou menos Isso que eu tenho feito Portanto Não sei Que porcentagem de atenção Irei dar a tutoriais Mas Mas é Certamente que não vou Acabar com eles A 100% Até porque Está aqui uma prova viva Portanto Aqui o Castro Segue-me Principalmente Por causa disso Pena que eu não posso Fazer tutoriais A abranger tudo Mais alguma coisa Até primeiro Porque não tenho tempo Era impossível Segundo Mesmo que tivesse tempo Eu não sei Ok Portanto Eu faço tutoriais Sobre alguma cena Sobre algumas cenas Mas há outras Que às vezes lembro-me E vou ver Porque não sei Portanto vou ver Tutoriais de outros Portanto Eu acho que a ideia Aqui é todos Aprendermos com todos Luffy King Eu gosto de tudo Os teus vídeos São fantásticos Devia de assistir Mais youtubers Como tu Não Não devia Porque eu gosto De ser único Estou a brincar Bem Obrigadão Pelo apoio Sério Obrigadão Portanto Acho que é a segunda Pessoa que refere aqui Que vê este canal Pelo conteúdo Em si Pelo conteúdo Pelo criador Que neste caso sou eu Portanto Já Nesse caso Não me quero gabar Porque não é essa a intenção Mas compreendo-te Não por ser eu Mas como eu já disse Eu faço isso Em relação a outros youtubers Sigo o trabalho deles Por gostar da personalidade Mesmo que o assunto Não me interesse Não me interessasse A partir Ok Então já me ia Não é pá Curto-te os teus vlogs Loadlines e overlocks Vlogs 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 Um grupo Overlocks É outra cena Talmente à parte Mas ia Portanto Ai se vai escutar Desse que eu estou a fazer Outro vlog Mais ou menos Dois vlogs Assim de rajado Não é Isto leva-me a outro Por estas ideias todas Isto leva-me a outro ponto Que eu se calhar Vou deixar para outro vídeo Certamente vou deixar Para outro vídeo Não sei se vou gravar Já de seguida Ou se fica para uns dias depois Não sei Se virem outro Outro vídeo De opinião Comigo Com a mesma roupa Em mesmo penteado Pronto É isso Foi gravado de seguida E opá O que é que eu tenho a dizer Opá A sério Obrigadão Por um vosso Por um vosso feedback Eu não sei Não sei ao certo O que é que eu tenho A oferecer realmente À comunidade Enquanto Enquanto youtuber Que outros Não tenham Para oferecer já Mas isso Acho que não é relevante Porque Este canal Nasceu um bocado Por gosto Um bocado Exclusivamente por gosto Se bem que mudou Drasticamente Desde o início E eu a sério A sério A fazer o que faço Posso dizer que estou Praticamente há um ano Ok Eu estou no youtube Há mais de um ano Alguns desde Meio de 2014 Mas só Mais do início De 2015 Comecei a dedicar Mais ao Conteúdo que faço Atualmente Ainda com ligeiras Alterações Portanto Eu sinceramente Não sei o que é que Tenho Eu acho que Nenhum conteúdo Que eu faço Seja exclusivo Meu Portanto Tudo que eu faço Há outros youtubers Que fazem Ok Que eu saiba Tudo Agora O que eu tenho Que é só meu É a minha personalidade E portanto E portanto Ou gostam Ou não gostam Se bem que Na parte dos tutoriais A parte Da minha personalidade Não passa Portanto Eu estou simplesmente A dar um tutorial A fazer um tutorial Mas Mas no resto Já tenho uma pitada De Tenho um cunho pessoal E eu pessoalmente É isso que gosto De ver Noutros Noutros youtubers E aqui Na parte da tecnologia Inclusivemente Eu gosto De ver Gosto de ver Um bocado A personalidade Da pessoa No tópico A mim Não me atrai muito Isto é só uma opinião E não é de forma Nenhum A criticar negativamente Quem faz assim Aliás Eu acho que Quem faz isso De forma diferente De mim Até quem está Correto Quando quer Quando o objetivo É criar um canal Que cresça Ter um aspecto Num aspecto Profissional E correto Não é-se que Nesse aspecto A minha forma Não é mais correta Se o objetivo For exclusivamente O canal crescer Portanto Eu não quero De forma nenhuma Dizer mal De quem faz De outra maneira Aliás Eu acho que Essas pessoas É que estão Corretas Mas eu pessoalmente Enquanto viewer Enquanto Enquanto inscrito Doutros youtubers Quando eu vejo Um vídeo qualquer Mesmo que seja Uma review Eu gosto De ver Gosto que Transpareça um bocado A personalidade Da pessoa Independentemente De eu concordar Ou não Ok Independentemente De eu achar Que a pessoa Está certa Ou errada Isso a mim Não me diz nada Se eu Gostar um bocado Da personalidade Da pessoa Isso cativa-me Realmente A continuar A ver Mais conteúdo Mesmo que o assunto Não me interesse Para nada Eu vou dar um exemplo Há um youtuber Que eu comecei a ver Para aí Há dois Três meses Para cá Que Que gosto Bastante Que é o Louis Rossman Man Eu identifico-me Bastante Com a personalidade E ali é O conteúdo Daquele canal Depende muito Da personalidade Dele Ok Eu vejo Boé vídeos Dele Inclusivamente Ele fez aí Dois ou três vídeos Sobre a alimentação Vegetariana Que Está totalmente Fora do contexto Eu nunca Do contexto Do canal dele Eu nunca iria procurar No youtube Um vídeo Para comida Vegetariana Há Estou a dizer Nunca iria Procurar Não estou a dizer Que isso seja Mal Estou a dizer Que Nas minhas pesquisas No youtube Para procurar contigo Eu nunca vou ver Comida vegetariana Ok Não Costumo procurar Comida no youtube Se é que me fez entender Portanto Eu nunca pesquiso Por nada Que tenha a ver Com a alimentação No youtube É algo Normalmente Não me interessa O que eu gosto De saber de comida É o que está Na mesa Para eu comer Ok E portanto Eu não costumo Utilizar o youtube Para isso Mas Já Como foi O Lewis Rossman Eu já Curti Ver a opinião dele Sobre Sobre Comida vegetariana Até contribuiu Para que ele estivesse Mais um bocadinho Mais perto Um bocadinho De tornar Até aí Eu vegetariana Também Mas isso é Outra cena E curti Qual é a opinião E houve um vídeo Que ele fez Já não lembro Sobre o que é que Tinha a ver Com privacidade Houve um-lhe Dois ou três pontos Que eu não concordei Mas não concordando Respeitei o ponto De vista dele Até porque Se calhar É ele que está certo E não sou eu Portanto E é daqueles youtubers Que eu acabo por ver Não pelo tema Do vídeo Mas por quem O faz Ok Lewis Rossman É um deles Kerry Ellsman É outro A maior parte Dos vídeos dele Não acrescentam Muito Àquilo que eu sei Ainda que seja Dos youtubers Com quem Eu já tenha Mais aprendido Ok Mas ele faz Muitos vídeos A explicar cenas Para iniciantes Ok Nesta cena De tecnologia Para iniciantes E eu num vídeo De uma hora Se calhar Ele vai dizer Uma cena Que eu não sei E o resto Eu já sei Mas eu gosto De ver na mesma Pela personalidade Ok E se calhar Existem outras pessoas O que eu vejo aqui Que fazem o mesmo Com o meu conteúdo Gostam de ver O meu conteúdo Sendo ele Bom ou mau Bem Isso é subjetivo Naturalmente que há Pessoas que dizem Que o meu conteúdo É péssimo Outros dizem Que é maravilhoso Mas isso Qualquer conteúdo Em qualquer parte Do mundo Vai ser assim Mas já Eu acho que O único ponto de distinção Que eu tenho aqui É o mesmo ponto de distinção Que existe entre todos os youtubers Que é A personalidade Não tanto o tema Mas já Gostei da personalidade Fico O tema até me interessou Mas acho que o gajo É um palhaço E não fico E portanto Já há muita gente Certamente Que viu vídeos meus Que odiou A minha pessoa E portanto Nem que o assunto Do vídeo a seguir Lhe interesse A pessoa Não vai ver Porque sou eu E ficou com uma péssima Imagem minha E exatamente Ao contrário Começo a achar Que há pessoas Que clicam aqui Mais por curiosidade De ver o meu conteúdo Por ser feito por mim Portanto Essas pessoas Um big fucking obrigado Sincero Já Portanto Eu acho que vi os comentários Todos que tinha até agora Tinha só Aqui um Que era fora de contexto Que era o do Vision Portanto Não lia esse comentário Que está fora de contexto Ok Mas em relação a isso Já Obrigado a todos Queria apenas partilhar isto Eu acho que é a primeira vez Que eu leio os comentários Em vídeo Portanto Porque eu Comecei a ver por alto E mal vi por alto Eu Senti que era daqueles comentários Que eu tinha que responder Mas estar a responder Por escrito A estes todos Achei que não era produtivo Faça um vídeo Responda a todos Fica aqui A minha reação Uma forma mais humana E não tão mecânica A escrever E portanto É isso E eu espero a todos Mais uma vez Obrigado Espero que tenham gostado E se já sabem o ritual Se tiverem gostado Carreguem gosto Se não gostaram Não gostam Subscrevam E até à próxima Música 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 Música